A seguir conheça um pouco sobre o pulverizador elétrico de 18 litros da Nagano. É um equipamento muito utilizado para aplicação de produtos químicos ou fertilizantes em áreas agrícolas, jardins, hortas e outras áreas que necessitem de pulverização. O pulverizador Nagano é ideal para quem busca praticidade e eficiência na hora de aplicar produtos, pois seu sistema elétrico dispensa o esforço manual que seria necessário em um pulverizador convencional. É composto por um tanque de 18 litros, uma bomba elétrica que fornece pressão para pulverização, dois bicos para utilização e um cabo de energia para carregamento. O tanque é feito de polietileno assim suportando produtos químicos sem sofrer danos. O pulverizador elétrico Nagano oferece diversas vantagens em relação aos pulverizadores convencionais. A principal delas é a praticidade, já que dispensa o esforço manual necessário para pressurizar o tanque. Além disso, seu sistema elétrico permite uma aplicação mais uniforme e eficiente, garantindo uma melhor distribuição dos produtos químicos e fertilizantes. do Música 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 Legenda Adriana Zanotto